Em eleição 2020, hoje é a vez de avaliar o desempenho dos candidatos a prefeito de Anápolis. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data. Essa pesquisa entrevistou 660 pessoas entre os dias 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos, para mais ou para menos. E o nível de confiança é 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, Antônio Gomidi, do PT, tem 13%. Roberto Naves, do Progressistas, 13%. Valeriano, do PSL, 2%. Outros somam 3%. Brancos e nulos representam 19%. 50% disseram que não sabem ou não responderam. Agora na votação estimulada, quando são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos. Antônio Gomidi, do PT, aparece com 32% das intenções de voto. Roberto Naves, do Progressistas, 22%. Valeriano, do PSL, 11%. José de Lima, do Patriota, 6%. Delegado Federal Humberto, do PSD, 5%. João Gomes, do PSDB, 2%. Josmar Damoura Gás, do PRTB, 1%. Márcio, do MDB, 1%. Douglas, do PSOL, não pontuou. Brancos e nulos somam 13%. 7% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a rejeição dos candidatos a prefeito de Anápolis, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Roberto Naves, do Progressistas, aparece com 18%. Antônio Gomidi, do PT, tem 11%. Valeriano, do PSL, 6%. João Gomes, do PSDB, 4%. José de Lima, do Patriota, 2%. Josmar Damoura Gás, do PRTB, 2%. Delegado Federal Humberto, do PSD, 1%. Douglas, do PSOL, 1%. Márcio, do MDB, 1%. 10% rejeitam todos os candidatos. 32% não rejeitam nenhum. 12% disseram que não sabem ou não responderam. Real Time Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito, Roberto Naves. Ótimo ou bom, representam 28%. Regular, 44%. Ruim e péssimo, somam 24%. 4% disseram que não sabem ou não responderam. E em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito, Roberto Naves? 38% aprovam, 38% desaprovam, 24% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 68% aprovam, 26% desaprovam, 6% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 57% aprovam, 38% desaprovam, 5% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 06064 barra 2020.